Nós contaríamos com a presidência representante da Fundação Oswaldo Cruz, do Instituto Butantan, da empresa farmacêutica Pfizer, da Janssen, da União Química, representante dos laboratórios privados e representante dos laboratórios que representam aqui, Rússia, China e Índia, com o objetivo de que eles nos deem prognósticos ou cronogama, dizendo qual a demanda que o Brasil lhes apresentou, quais os contratos que têm fechados, qual a produção que será apresentada e qual a perspectiva de produção para que possa atender a campanha de vacinação tão necessária para rápida disseminação aqui no nosso país da pandemia. Vossa Excelência sabe que nós estamos diante de lockdown, do quadro gravíssimo e as perspectivas desanimadoras que nós temos, a ampla vacinação é a esperança, seu presidente, e a meta ser alcançada. Em nosso país, essa situação é ainda mais grave porque não houve um preparo prévio e que nós estamos correndo atrás do prejuízo, um preparo que assegurasse a imunização tempestiva da população. E por essa razão, nós estamos, depois de conversar com vários líderes, vários parlamentares, apresentando esse requerimento já assinado pelos companheiros, para que nós possamos ter aí um empenho a mais, depois de aprovada o projeto de Vossa Excelência, as medidas que nós estamos adotando pelo Congresso, pelo Senado Federal, nós temos hoje a capacidade de ouvir e ter um claro esclarecimento, ouvimos o ministro, a Anvisa, e nós precisamos agora, com toda a responsabilidade que está sendo deixada ao cargo dos estados e municípios, nós precisamos de um detalhamento da prioridade absoluta que é o fornecimento de vacinas para o Brasil. A OMS anunciou que houve uma reunião com os laboratórios brasileiros, uma reunião que foi reservada, e nós não estamos adentrando dentro da reunião reservada, mas gostaríamos de ter no Senado Federal, no plenário, representantes desses institutos, dessas farmacêuticas, para que eles nos digam o que foi demandado para as suas estruturas, que estrutura tem produtiva, para atender os quantitativos que são necessários, para viabilizar e fornecer e suprir o Brasil com urgência da quantidade de vacinas necessária.